Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero compartilhar com vocês aqui o meu almocinho simples, mas delicioso. Aqui eu tenho, pessoal, um feijãozinho com calabresa. Olha que delícia, pessoal, esse feijãozinho bem cozidinho, feijãozinho desmanchando, mas porém com o carocinho inteiro. Aqui nós temos uma carne de panela com batatas. Deixa eu pegar aqui. Olha, pessoal, essa carninha. Olha como tá deliciosa. Deixa eu mexer aqui um pouquinho pra mostrar aqui a nossa carne, né? Porque a batata eu boto bem em cima pra não desmanchar. E olha aqui que delícia, pessoal, que tá aqui essa carninha. Aqui nós temos um arrozinho soltinho. Também temos aqui um macarrãozinho. E aqui nós temos uma abóbora assada no forno. Pessoal, tá tudo delicioso, tá tudo sensacional. Então, reproduza esse almoço aí na sua casa. Um almocinho simples, fácil de fazer. Aí você pode fazer com os temperinhos da sua preferência. Aqui no meu feijão eu usei alho, cebola, chimichurri e páprica defumada. Aqui na nossa carne eu usei os mesmos temperos e um pouquinho de molho de tomate. Aqui no nosso macarrão eu usei alho, cebola, né? Refoguei o arroz como de costume e coloquei água quente e aí tá o nosso arroz. E o nosso macarrão eu coloquei páprica, cebola, coloquei também um pouquinho de chimichurri, um pouquinho de molho e um sachezinho de tempero pronto. Aqui na nossa abóbora eu também coloquei páprica, chimichurri, coloquei açafrão, sal e um pouquinho de tempero pronto e uma pitadinha de óleo. E coloquei pra assar no forno a 250 graus por aproximadamente 30 minutos. E esse foi o resultado. E olha pessoal, que delícia, ó. Que maravilha. Tudo gostoso, tudo maravilhoso, tudo sensacional. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Ah pessoal, eu ia me esquecendo e também tem de sobremesa um bolinho, ó, de cenoura com cobertura de chocolate. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.